Não sei se vê o mais tarde, bera Lá no quarto, juntos, tu gada Eu respeito, isso é da regra Lá no creep, assisti novela Não sei se vê o mais tarde, bera Lá no quarto, juntos, tu gada Eu respeito, isso é da regra Lá no creep, assisti novela Tira queima a roupa, tira bem na boca A palavra a gente poupa, não é se ela tá pronta Sou extremo, não sou ponta Uma casa a gente compra, cama a gente monta História a gente conta, curteu da minha vibe Isso é lógico, sou tendência a tempo tópico A dama curte o tom melódico Subiu a saia de prepósito E eu fingi que nada vi Mas claro que só fingi A ti em meu lugar, de cabeça nada parti E eu fingi que nada vi E eu fingi que nada vi Mas claro que só fingi A ti em meu lugar, de cabeça nada parti Chega mais perto com a fata Não faze quita, não viaja Subtrei Bahamas, luta a base Ele é meio que vindo da casa Fazendo os vida, montando a história Momentos que viram, apenas só memória A evolução é notória Um brinde pra glória Passa a trajetória Dei a vitória Um susto e canela De intensa sangue Tá pinta na tela O rosto brilhante E se fica bonito Cola na bustante Na sala de casa Não tem foto diamante E não sei se vou mais tarde Verá Lá no quarto Juntos de gada Eu respeito Isso é da regra Lá não fui pra assistir novela Não sei se vou mais tarde Verá Lá no quarto Juntos de gada Eu respeito Isso é da regra Lá não fui pra assistir novela Não sei se vou mais tarde Verá Lá no quarto Juntos de gada Eu respeito Isso é da regra Lá não fui pra assistir novela Não sei se vou mais tarde Verá Lá no quarto Juntos de gada Eu respeito Isso é da regra Lá não fui pra assistir novela Regravada de sistema Lemas Multimensagem com ques pequenas Trenas Siga a festa Entra com problemas Chebras Tudo tipo de bibiritemas Fêmeas De idade 21 Dezenove no meu pulso Vem de guarda no meu dedo Gosto que tu não reduz Tenho roupa que nem use Guarda fato bem confusa Minha chore é um abuso Um piso para cada fuso Não sei se vou mais tarde Verá Lá no quarto Juntos de gada Eu respeito Isso é da regra Lá não fui pra assistir novela Tchau 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 Tchau